Carnaval não é feriado nacional, mas ponto facultativo e em virtude disso, muitos estabelecimentos fecham as portas enquanto isso, os serviços considerados essenciais não param Vamos conferir como está a situação aqui em Governador Valadares nessa reportagem do Miguel Brás Serviços essenciais operam normalmente durante ponto facultativo e feriados principalmente os voltados para a saúde pública Na UPA, unidade de pronto atendimento em Governador Valadares o atendimento aos pacientes era tranquilo Já no hospital municipal, o número de pessoas era maior Havia pacientes dentro e fora da unidade Um estabelecimento que não fechou nesta terça de carnaval foi este posto de combustíveis O carnaval não é feriado nacional, mas sim ponto facultativo Mas a data pode ser feriado em alguns estados e municípios que possuem leis que determinam isso Apenas oito datas do ano são consideradas feriados nacionais São elas 1º de janeiro, 21 de abril, 1º de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 e 15 de novembro e 25 de dezembro Mesmo não sendo o serviço essencial, esse açougue no mercado municipal estava aberto Pelo corredor, era possível ver que a maioria das lojas permanecia fechada Em relação ao trânsito, o tráfego neste trecho da BR-116 em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal era tranquilo Mas a equipe da PRF se encontrava dentro do local de plantão Nesta rua na região central de Valadares, movimento tranquilo e lojas fechadas